que fizemos juntos como colegas da UNB e estudantes. Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar com Roberto e Elton há quase oito anos, quando comecemos o projeto Europeo Clima Amazônico. Comecemos a fazer trabalhos de campo juntos na Bacia Amazônica do Peru. E depois consegui ter uma posição na IRD para desenvolver a cooperação como AUNB, como as pessoas, os colegas da UNB, especialmente como colegas do laboratório de geocrinologia. Então, é importante ressaltar isso, que é um trabalho de cooperação, de colaboração, com muitos estudantes que estavam dentro desse trabalho. Então, por que é interessante estudar as Bacia Amazônica, os Andes e as margens equatoriales de um ponto de vista geológico? Primeiro, tem um interesse econômico. Vocês sabem que na Bacia de Foz da Amazônica tem muitos descobrimentos recentes sobre um potencial grande de campos gigantes de gás e petróleo. Os petróleos acham que talvez lá se podam encontrar os últimos campos gigantes do mundo. E o que se sabe sobre essa Bacia de Foz da Amazônica, é que o sistema de rochas geladoras são rochas cretáceas, que pertencem aos eventos anóxicos 2, que é o nome do ano turoniano, e os eventos anóxicos 3, que é mais perto de santoniano, campaniano. Depois, se sabe que tem reservatórios, reservatórios nas rochas de cretáceo, e no paleoceno. E tudo o que permite o sustentamento dos sistemas petróleo ferro, é o input a variações do fluxo sedimentar. E também se sabe que a maior parte do fluxo sedimentar lá na Bacia de Amazônia aconteceu depois do neogeno, quando o rio Amazonas ficou transcontinentalizado. Então, o interesse é ter um melhor entendimento do funcionamento da Bacia para ter uma melhor fase de exploração e reduzir os riscos. Também tem outro interesse, que é um interesse mais acadêmico, que também é um tópico quente, que gera muito debate lá no Brasil, mas também na Europa. E a pergunta é como vai reagir. Você sabe que a Bacia Amazônica tem a maior floresta tropical do mundo, e a pergunta é como vai reagir essa floresta nas mudanças climáticas. E também, outra pergunta, a Bacia Amazônica tem o maior sistema fluvial do mundo, e como vai reagir esse sistema fluvial nas mudanças climáticas futuras. Então, eu coloquei aqui dois gráficos, que são esses gráficos lá. Primeiro, como a augmentation do nível do mar em relação com os anos. um gráfico do grupo do IPCC, que é um relatório que acabou de sair. E aqui tem uma modelização da augmentation do nível do mar com respeito a dois cenários. Tem o cenário 8.5, que é um cenário, aqui em vermelho, que é um cenário onde os pesquisadores modelizaram o futuro com uma emissão alta. Mais ou menos, e se conseguimos, se continuamos a emitir os gais da mesma maneira do que hoje, com um crescimento linear. Depois, temos o cenário 2.6, que é um cenário com uma emissão baixa, se conseguimos limitar o acalcimento global em baixo de 2 graus. E o que se pode ver, que é um cenário mais alto, tem uma augmentation do nível do mar a 3.5 metros. Na verdade, essa augmentation do nível do mar a 3.5 metros não se pode encontrar no quaternário, porque agora estamos no nível de mar alto, no nível do quaternário. Isso só se encontra na história geográfica, no nível do plioceno. Outro gráfico que eu coloquei, é um paper de Burke et al, no Proceeding of the National Academy of Science. E aqui se pode ver as variações de temperaturas como o tempo. Aqui temos o tempo geológico, no cenário zoico, milhões de anos. E lá temos variações de temperaturas de 10 graus, até hoje. Aqui temos variações de temperaturas, variações do tempo em milhares de anos. E aqui temos variações de temperaturas ou tempo em manhã, como a previsão futura. E o que se pode ver aqui, opa, se pode ver aqui, é que se conseguimos limitar as emissões, vamos estar no clima bioceno em 2000, nos anos 2000. Se não conseguimos limitar as emissões, no cenário 8.5, vamos chegar a um clima eoceno daqui em 2007. Então, significa que vocês vão dar um salto de 50 milhões de anos atrás em 80 anos. E qual é a previsão para a Amazônica? Aqui temos essas modelizações lá. Aqui você tem diferentes hectares, como azul, azul, que é industrial, azul um pouquinho mais claro e historical, etc. E vermelho e eoceno. E o que se pode ver, é que segundo as modelizações, bom, se pode crer ou não crer as modelizações, mas que tem uma montação da concentração em só dois. Então, segundo qualquer cenário, vamos enfrentar um clima bioceno na Amazônia em 2040. E, segundo o cenário 8.5, vamos ter um clima eoceno em 207 na Amazônia. Então, é importante entender um pouquinho como era o clima, também a vegetação, para se relever, para se falar do treinagem no passado geológico para ver qual vai ser o futuro da Amazônia. E só para, bom, não preciso lembrar para os brasileiros, mas que a Amazônia tem um papel fundamental para o sistema de chuvano no Brasil. Então, a licença de floresta, certamente, vai ter consequência sobre o agro negocio brasileiro. Vamos lá. Então, o que se sabe sobre a geomorfologia do sistema Amazonica? o que é interessante nesse sistema é que temos aqui por parte a segunda maior cordillera do mundo, que corresponde à cordillera do Sandes. E essa cordillera do Sandes é um exemplo típico de cadeia de montaña que se forma só em domínio de subduction. Então, não precisa de colusão. Depois, temos o maior sistema hidrográfico do mundo, aqui com a linha e no final do sistema temos o maior sistema delta-cono do mundo, que é um exemplo típico de sistema delta-cono que se forma como influencia direto nos ciclos glaciais, interglaciais do Quaternario. E o que se pode ver é que temos zona alta em Merozão, como o Sandes, aqui, mas que temos também zona alta dentro do sistema, como o arco de Fiscaral, como o Magafan de Pastaza, como os cratons escudeiros brasileiros, aqui, ou o cratons da Guiana, aqui, e tem zona baixa, que corresponde ao P210, as bacias de Antepaís Norte, aqui, que está separada das bacias de Antepaís Sur, ou o arco de Fiscaral. O que achamos do arco de Fiscaral é que é um arco que se forma devido a entrada da subducción dessa rige, desse edificio volcânico, que está menos denso do que a placa Nazca, e isso vai provocar um frate da placa Nazca sobre a placa litrosférica amazônica. Isso gera esse rige. Então, se fazemos um resumo da geomorfolia, tem toda a geomorfolia que é contrôlada por a geodinâmica, como a formação do Sandez que vai controlar esse rige, ao flat slab da placa Nazca que vai controlar o rige do arco de Fiscaral, a subvenção nas bacias dentro do país para a subvenção flexural devido ao peso do Sandez sobre a litrosférica. E depois, porque aqui e aqui o cratão da Guiana e do Brasil tem uma altura que pode chegar até 1000 metros que é um demais alto para um cratão. Talvez se acha que se poderia ter um pouquinho de subvenção topográfica contrôlada pela avança do slab e que poderia gerar esse rige. Se olhamos para os fluxos sedimentares que são calculados pelas concentrações de matérias e suspensões transportadas pelos rios amazônicos. Aqui é a última mapa feita pelos hidrólogos do observatório do IBAM que é um observatório da bacia amazônica que está juntando muita universidade brasileira e universidade de Toulouse e aqui se pode ver em zonas vermelhas e amarelas as regiões vermelhas e amarelas são zonas em erosão e zonas mais regiões mais verdes até vermelhas ou rochas são zonas na sedimentação. Se pode ver que o maior contribuidor de sedimentos para o sistema são os sandes com os sandes do sur que tem mais contribuções do que os sandes do nord. Isso é devido a uma variação climática mais forte na parte sur do que na parte norte. Também as zonas que tem a taça maior de sedimentação se encontra nos pés dos sandes que correspondem às bases de antepaís na parte norte aqui na bacia de Uncayari e na parte sur de Bolívia onde tem a maior tachada de sedimentação. Depois tem zona de sedimentação também na parte leste do sistema e o que é interessante é que toda a parte centrale da Amazônia está mais ou menos em transito. Outro ponto importante é que se pode calcular a contribuição dos escuderos brasileiros e guianais sobre o fluxo de matérias e sustentos e os escuderos brasileiros da guianais só contribuam para 7% do fluxo actual dos sedimentos que vai chegar até o Océano Atlântico até a bacia fosse de Amazônia. Então, na verdade, mesmo que o rio Amazonas passe 60% do seu curso no Brasil de um ponto de vista sedimentar o rio Amazonas é um rio Andino porque tem 93% dos sedimentos que está em provenância dos Andes. Então, vamos ver um pouquinho a geoquímica desse material em suspensão que está transportado pelos rios Amazonas. Aqui você tem uma mapa da rede de drenagem das vacias Amazonas. Aqui e aqui também é o mesmo mapa. e se pode dividir esse mapa em dois regos de drenagem principais. Um rego norte que corresponde à bacia Solimões que está drenado pelos rios Solimões e a parte sur que está drenado pelo rio Madeira. E quando analisamos as composições isotópicas e neodymium em suspensão dos sedimentos transportados pelos rios amazonicos, você pode ver que essas composições isotópicas se encaixam em uma superbola de mistura entre todos polos. Um polo volcânico andino corresponde que se caractereza por composição isotópica e neodymium radiogênico vai dar um epsilon neodymium positivo e composição isotópica em suspensão menos radiogênico porque é um material mais jovem e um polo um pouquinho mais velho que corresponde também às zonas dos Andes com uma composição isotópica em suspensão mais radiogênico e epsilon neodymium mais negativo. E então a composição isotópica das matérias de suspensão dos solimões e de madeira se encaixam nessa hiperbola de mistura e como a composição do rio solimões que tem uma influência maior do polo do polo volcânico a composição das madeira tem uma influência menor do polo volcânico e influências da parte dos polos mais velhos e quando analisamos aqui como triângulo verde as matérias de suspensão transportado pelo rio amazonas em mobilos então se pode ver que mistura perfeita entre os solimões e madeira então tudo bom um ponto importante é de saber é de ver que se sabe no passado que todos os sedimentos em provenência dos andes vai se definir essa epibola de mistura e que quando você vai ter um sedimento que não está em provenência dos andes vai sair dessa epibola de mistura outro ponto importante sobre o sistema de estrangement neodinhão talvez você deve saber isso que o grande avantage do neodinhão que é uma terra rara então é um elemento que pode ser considerado como immovel immo 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 significa que esse sistema isotopical não vai ter fracionamento quando vai acontecer processos processos post posicion então você pode usar essa composition isotopical immo immo como fingerprint dos sedimentos e então você pode usar essa composition para reconstituir o paléor edge de drainage outros análises que fizemos aqui é em azul aqui são as matérias de suspensão transportados pelo rio Orinoco aqui é a estação onde collectamos esses matériais suspensões e se pode ver que essa composition é fora dessa hyperbola de mistura e porque tem uma contribuição muito mais forte do cratão da Guyana e aqui esse quadro vermelho aqui são os compositions isotopicas e no dimensão sion do rio marroni rio marroni rio fransei da Guyana que tem origem no cratão da Guyana então isso vai dar uma imagem representativa da erosão do cratão da Guyana que se caractereza pelo valoriz de psilo neodymium bem negativo mais fora dessa perbola de mistura que podemos usar como ferramenta os tranços neodymium do a composição isotopica dos tranços neodymium para os sedimentos finos vou fazer uma pequena digressão porque usamos solamente os tranços neodymium para matéria sem suspensão você sabe que quando temos transportado para um rio temos uma parte de suspensão que vai dar sedimentos finos temos uma parte de saltação isso vai dar as áreas e transporte chamamos padlock e usamos só os franços neodymium para sedimentos finos porque temos uma influência bem forte da granulometria sobre os materiais mais grossos tipo áreas aqui eu coloquei os trabalhos de Julien Boucher de Paris e ele analizou as variações das composições químicas isotópicas dos materiais transportados pelo rio Amazonas aqui em Obidos pelo rio Madera aqui em Porto Veio e pelo rio Solimons em Manacapuru então ele fez transecto de profundidade aqui você tem a profundidade em Mobidos que a profundidade dos canais pode chegar até 60 metros e o que se pode ver primeiro aqui são os primeiros resultados aqui você tem o diametro 90 isso significa mais ou menos que lá tem 90% da população que tem esse diametro micrômetro e aqui tem o ratio alumínio sobre silício e lá você pode ver que tem uma correlação linéar entre o ratio alumínio sobre silício e o diametro aqui tem o bedload a parte mais mais grossa e aqui tem as matérias em suspensão então primeiro ponto você pode usar o ratio alumínio sobre silício para um proxy da granulometria e quando você quer analisa a composition isotopica isotopica dos sedimentos em relação a granulometria ou ratio alumínio sobre silício se pode ver que o strontium também aqui eu te mostro strontium mas que também funciona para o neodymium tem uma variation da composition isotopica em relação a granulometria aqui para Rio Solimões e aqui para Rio Amazonas mas que não tem variações para Rio Madeira também outro ponto importante é que o Rio Madeira tem sedimentos mais finos do que Rio Solimões e do que Rio Amazonas um ponto importante para explicar isso é que na verdade quando você tem a mistura entre o Rio Madeira aqui e o Rio Solimões você vai ter uma estratificação isotópica do Rio Amazonas como as partículas do Madeira que são mais finas que vão ficar mais na superfície e a parte mais grossos do Solimões que vão ficar mais no fundo e o que conseguimos mostrar é que essa estratificação do Rio Amazonas você pode encontrar também na planície de inondação e para mostrar isso analisamos dois poços aqui na Varzea de Kourouai e aqui são os resultados desses poços tem um poço TA11 que está próximo do Canais principal do Amazon tem um poço TA14 que está no meio da Varzea e o que se pode ver quando analisamos os resultados aqui nesse grafico como pso neodimion aqui e a composition isotopica de strontion nesta parte tem uma diferença de composição isotopica entre o poço que está próximo do Canais que tem composição similar ao Rio Solimões mesmo que ele estava no Rio Amazonas e o poço que fica no meio da Varzea que tem composição similar aos matériais de suspensão do Rio Amazonas que são mais perto do Rio Madeira então isso se pode explicar para estratificação isotopica da Amazônia quando você vai ter a inondação da Varzea o material mais grosso vai ficar perto do Canais no poço TA 11 então tem composição mais perto do Solimões ou e o material mais fin vai ficar no meio da Varzea e esse material tem a mesma composição do que o material de suspensão do Amazonas então na verdade para analisar no passado o material que corresponde na inondação do Rio Amazonas tem que analisar os sedimentos mais finos para caractérizar o bedload a parte mais grossa usamos os datasões os datasões uranium chomos sobre Zir coins então todas essas datasões foram feitas aqui no laboratorio de geocronologia e também tem um grande vantagem usando esse sistema no sistema da sandez da bacia amazonica e da margem equatorial que é bem é bem fácil de separar a uma provenência andina de uma provenência católica uma provenência andina vai se caracterizar para idade mais ou menos mais novo do que 500 milhões de anos uma provenência católica vai se caracterizar para idade mais velha do que 900 milhões de anos e outro vantagem do sistema uranium e que se pode precisar a fonte dentro do cratão porque dentro do cratão amazonico tem os terrenos mais velhos que ficam na parte leste enquanto os terrenos mais novos ficam na parte leste vamos ver o que se sabe sobre a historia cenosoica do rio amazonas bom se sabe que esse rio o rio amazonas ficou transcontinentalizado entre 11.8 e 8.7 milhões de anos que significa a transcontinentalização isso significa que você tem um rio de origem andina que atravessou o continente para desembocar na bacia fossa de amazonas e como sabemos isso conseguimos ver a chegada dos primeiros sedimentos em proveniencia dos andes dentro de poços da bacia fossa de amazonas poços industrial e também poços eodp e antes dessa transcontinentalização se sabe que por a parte do oeste da bacia existia um redge de drainage paralel aos andes como um desempac como uma um estuario um delta no lago de maracaibo e um lago que fica na fronteira entre colombia e venezuela e esse sistema de drainage foi perturbado por incursions marinas vamos ver agora alguns resultados e vamos tentar responder a duas perguntas e como podemos datar o início o começo da rede de drainage de origem andina nas bacias amazonicas oeste nas bacias de antepaís e por que é importante saber isso porque isso vai dar uma idade para o começo da erosión andina e então para o começo do surgimento dos andes na bacia amazonica e depois também vamos ver alguns dados sobre a configuração e o controle geodémico que tipo de controle geodémico tivemos antes do surgimento dos andes vamos lá primeiro ponto é um trabalho que fizemos dentro do clima amazon e dentro da tesis de doutorado de Melanie Loutorback que ela fez um doutorado comigo seis anos atrás e vamos ir lá na bacia de Madre de Dios a bacia de Madre de Dios fica aqui na zona sulandina na bacia amazonica e na franca da bacia de Madre de Dios ou se tem a bacia do Acre e o interesse da bacia de Madre de Dios é que lá tem afloramento tem se pode ver no afloramento todo a secção paléusica cretástica e paléogena neogena das bacias de Antepaís nessa sinclinal aqui de Salvação aqui para dar para vocês uma ideia da qualidade dos afloramentos aqui tem os afloramentos do paléusoico todo é vertical aqui tem uma superficie de erosão que vai separar toda a secção paléusoico permico do cretásico e entramos aqui nas formações cretásico o grupo oriental que não é bem datado depois chegamos à formação chanta que é masrichiano inferior eu acho eu acho congelou a tela estou vendo sua mente agora sim ok está funcionando? sim agora sim ela estava congelada para mim aqui eu não sei para vocês funcionando ou não? sim agora sim agora sim já entramos no masrichiano superior aqui com uma sedimentação deltaica em cima de essa sedimentação deltaica tem uma superficie de erosão como desenvolvimento de paléusão e aqui em cima de essa superficie de erosão temos uma transgressão no paléusoneo superior como sedimentos tipo estuários em cima de pelas maré aqui se pode ver a vina colita e tidal flat aqui a succession sedimentar aqui tem trecentos metros de succession sédimentar a superficie de erosão temos uma mudança no paléu ambiente como uma sedimentação deltaica que passa por uma sedimentação continental e depois temos uma transgressão e mostramos todos os sedimentos finos para sédimentar e as áreas para séditação urânio flambo urânio chão se pode ver que tem uma diminuição da tasa de sedimentação mais alta embaixo da superfície de erosão que vai diminuir em cima da superfície de erosão e também temos uma mudança na mineralogia dos sedimentos filhos dos arcillas que tem uma concentração muito forte em caolinite embaixo da superfície de erosão no mas que chanou é inferior e tem uma diminuição da concentração em caolinite em cima da superfície de erosão e a aparição de chlorite aqui também tem uma diferença nossa concentração de normalização sobre o reservatório do espaço mais ou menos corresponde à sarcillas da costa continental supérieure o que se pode ver é que para o mestre chanou temos uma concentração quasi plana quasi identica ao espaço e temos uma diferença no paléoceno supérieure como uma anomalia positiva en europium então a interpretação disso é que quando você tem uma anomalia positiva en europium significa que você tinha na fonte plagioclase básico o que significa que temos uma fonte mais básica no paléoceno supérieure do que o mestre chano então quando analisamos as composições isotópicas e insonção neodinion de matérios finos se pode ver que tem três tipos de provenência o mestre chano inferior tem uma composição isotópicas que vai ser caractérisar por efe neodinion bem negativa e tem composição isotópicas fora dessa hiperbola de mistura então significa que não tem uma provenência andina o mestre chano superior tem composição isotópica similar identicas ao madeira e depois no pelo océano superior tem composição isotópicas que são parecidas aos solumens tem influência mais forte do polo volcânico isso é os sedimentos finos para os sedimentos mais grossos já também podemos encontrar esses três tipos de proveniência no mestre chano inferior não tem idade de circunst mais novo do que 500 milhões de anos e o que é importante de ver que também tem todos os dominios dos tratões brasileiros e da Guiana que estão representados até a maior fonte aqui no mestre chano inferior corresponde no terreno de Vantuarita Pajós e Rio Negro depois tem uma mudança no mestre chano superior com fontes mais locais e com uma chegada dos primeiros circuns novos em proveniência dos Andes e no paleoceno superior tem uma nova mudança de proveniência com uma chegada bem forte em proveniência do arco volcânico e circuns permodriásico que estão proveniência da cordilera oriental dos Andes podemos ver a diminuição das fontes do cratão brasileiro então começam três tipos de proveniência que se pode ver nos sedimentos finos e nos sedimentos grossos e que se pode ver também que a chegada dos primeiros circunis das fontes Andinas estão entre o mestre chano inferior e mestre chano superior que significa que tem o começo da erosion dos Andes entre o mestre chano inferior e superior a dizer mais ou menos a 68 11 anos vamos ver agora na parte norte aqui que estava ao trabalho do Cristiano Octavo ele fez o mestrado aqui em Brasília aqui é a base de Wayaga também tem uma vantagem da base de Wayaga é que se pode ver toda a sequência triásica até piocena nessa base então tem uma uma sédimentação continental no Triásico Jurásico e depois vai ser mais marinho no Cretásico e voltaremos a uma sédimentação mais continental no Cenozole e o Cristiano e nós a mostramos para datação do Pânion Plomo para as áreas e para composições estópicas para os sedimentos finos aqui só para mostrar um pouquinho da qualidade dos afloramentos aqui o Triásico Jurásico o grande vantagem também que tem toda a sequência Cretásica que está aflorando nessa base e também conseguimos pela ajuda dos paleontólogos adaptar um pouquinho melhor ao Cenozoico e temos idade dañano e o paleoceno inferior e já analisamos essa idade para venexia aqui são os resultados composições isotopicas de condições de un dímenos finos se pode ver em azul aqui são os dados do jurásico triásico que tem uma influência forte do polo volcânico e normal porque nessa época triásico jurásico tem um contexto de base de rift então é normal de ter volcanismo no rift depois temos uma mudança aqui no Cretasico e os sedimentos finos dos Cretasico se caracterizam pelo cepsilon de neodymium como bem negativo menos 18 menos 19 que estão que tem a mesma composition que as matérias de situações do rio Urucara e parecidos ao Tapajos então é uma fonte católica e depois temos outra mudança de provenência no Paleoceno Inferior do Daniano e oceano como uma influência maior do polo volcânico dos Andes já conseguimos também ver esses três tipos de provenência como os dados do Ráneum Chomo sobre os Ircões uma fonte local no Triâssico e o Jurásico que corresponde bem com o contexto de base a derrita fonte local com uma dominação da fonte do Greenville Sunsas e do Brasileano uma mudança de provenência no Albiano e mais que todo no Maastrichtiano com fonte mais distal mais longe uma dominação da fonte do rio fonte Ventuari Tapajós e Rio Negro Jornal isso significa que tem uma fonte também por os sedimentos mais grossos uma fonte cratônica e depois uma mudança forte no Paleoceno Superior com uma chegada bem forte dos ircos em provenência do arco andino volcânico então também lá tem uma mudança de fonte uma fonte mais cratônica no Cretacico no Albiano no Cretacico Superior no Maastrichtiano como uma uma um començo da aérosão dos Andes na parte norte da Bacia Amazonica do Peru no Paleoceno Inferiores no Daniano então vou apresentar trabalhos que são em preparação porque na quarentena temos o tempo de trabalhar um pouco sobre os artigos e um trabalho que estamos fazendo como os dados da tesis de Yannick Murlo sobre a provenência dos sedimentos Cretacico Paleoceno de um poço industrial lá que é um poço Arapaima que fica na Bacia Guiana Suriname e então essa a provenência desse poço vai nos nos dar um mantenimento melhor da erosão do cratão da Guiana durante o Cretacio Bom é um pouquinho duro mas aqui são os resultados é novo então não consegui melhorar esse diapositivo aqui você tem a estratigrafia que foi determinado pelo departamento de estratigrafia da total aqui são as amostras e lá tem as variações em opção de neodinôm de menos não se vê bem de menos 25 até zero aqui destruction aqui é menos 0.70 70 e aqui é 0.70 e 40 não se vê bem aqui é anomalí em neuropião o ratio torion sobre escandião e o ratio sobre torion aqui em vermelho são as valores de anomalí em neuropião de torion sobre escandião e de crom sobre torion para os sedimentos que tem uma provenência de rochas diferenciadas e em azul são as valores para os sedimentos que tem uma provenência de rochas como um fonte menos diferenciadas mais básicas então o que você pode ver? o que você pode ver é difícil de contar alguma história para o neodymium porque tem um ruido bem forte o que você pode ver é que tem três amostras como dados de piso de neodymium perto de zero talvez são erupções volcanicas não é o caso da composição isotópica em strontium o que você pode ver é que tem composição mais radiogênica depois do santuniano também quando olhamos a anomalí neuropião temos uma fonte mais diferenciada também para depois do santuniano e o mesmo caso depois para o torion sobre escandium e para o crom sobre torion então o que você pode dizer com as composições isotópicas em strontium e essas raciões é que tem uma mudança de fontes depois do santuniano bom então tentamos de fazer isso o que achamos é que antes do conheciano cretacico inferior conheciano tinha fontes mais locais com uma influência forte dos green stoltbelts e das rochas volcanicas do camp e depois do post conheciano tem uma extensão da rede de drenagem dentro do cratão da Guiana francesa então tem algum mecanismo que vai provocar essa extensão da rede de drenagem se juntamos todos os resultados da parte da bacia de Guayaga da bacia de Madre de Dios e da parte da Guiana o que podemos mostrar com os dados de providencia da bacia de Guayaga e Madre de Dios que no Cretacico exista a fonte dos redes de drenagem ficava mais dentro dos terrenos do vento de tapajos então significa que toda a parte central do escudo brasileiro e da Guiana estava se levantando o que é interessante é que esse surgimento parece que tem como os dados que temos que temos um surgimento maior no astriciano e como os dados da Guiana francesa que temos um surgimento maior depois do conheciano isso significa que esse surgimento vai acontecer depois do rifting do oceano Atlântico Equatorial então é um mecanismo post-rift o que não sabemos e que o que está acontecendo na parte leste das bacias amazonicas o que seguramos agora estamos seguros que temos o início ou começo da erosão do sandes no Mastriciano superior Paleoceno é importante então essa data Paleoceno superior Mastriciano Mastriciano e uma idade mínimo para o começo da erosão e começo do surgimento dos sandes aqui vamos ver só para para cambiar um pouquinho de ideais vamos ver alguns dados preliminares sobre o arco de fiscal sobre como podemos datar o surgimento do arco de fiscal usando os ferramentos de proveniencia só para lembrar para vocês o arco de fiscal e esse relieve mais de 400 mil quilômetros quadrados um relieve importante que tem parte lá no P.U. e também grande parte na base no estado do Acre un elevação de 600 metros e de um ponto tectónico que vai caracterizar o arco de fiscal e que notem empurron porque o frenche de empurron está mais ao oeste na parte andina o que achamos e que publicamos e que esse arco de fiscal e devido a entrada a subduction dessa ridge de Nazca que tem uma densidade menos elevada do que a placa de Nazca porque é um edificio volcanico o que nós sabemos bem e o timing a datação de sel pift então aqui é mais ou menos o red de drainage do arco de fiscal aqui você tem o rio Jouroi e aqui o rio Pouroi que tem uma fonte dentro do arco de fiscal isso significa que não tem conexão como Sandes e se você vai analisar os sedimentos que estão transportados pelo Jouroi e pelo Pourois então você vai encontrar sedimentos que são recyclagem de sedimentos em provenência do Sandes então fizemos Campola na Bacia do Acre e aqui vou apresentar alguns resultados para o mafloramento o que se pode ver analisamos as composições isotopicas em neodimium para os sedimentos finos que dá menos 7.7 isso significa que temos um componente bem forte um componente jovem bem forte para a composição isotopica desses sedimentos finos então um composante novo quando analisamos a repartição dos ircones aqui você tem o cidade e o número de grandes o que se pode ver é que tem mais de 60% dos ircones que estão provenientes dos sandeis a maior fonte está proveniente do arco magmático paleozoico que fica na cordeira oriental e tem perto de 11% dos ircones que estão provenientes do arco andino senozoico e mais mais que tudo tem sete ircones que tem unidade dentro de 5 e 6 milhões de anos então isso significa a interpretação que esses sedimentos que nós sabemos a idade tem uma proveniencia andina e a idade mínima desses sedimentos é 5 milhões de anos então tentamos de fazer a relação tentamos de encontrar a fonte desses sedimentos aqui e se sabe que o único edificio volcânico activo nessa época fica perto do Lago Titicaca perto da cidade de Puno e então podemos propor esses tipos de reconstituição de paléodrenajem como um paléorio Uncayali e que estava conectando o Lago Titicaca como Rio e como Brasil Então significa que o surgimento do arco de fiscal é mais novo do que 5 milhões de anos Então vou concluir essa palestra só para fazer um pequeno resumo se pode ver que é importante o papel da geodinâmica lato sensu ao sentido amplo sobre a evolução dessa sistema and bacia amazonicas margem equatorial conseguimos a ver que tem no crétastico superior que tem um surgimento bem forte do craton da parte centrale do craton da Guiana e brasileiro que talvez tem uma relação com a topografia dinamica conseguimos a datar o começo da érosion dos sandes nas bacias amazonicas no mastriciano superior paleoceno inferior e eu acho que conseguimos adaptar também a dar uma idade mínima para o surgimento do arco de fiscal rádio bom o que se falta e entender bem as configurações paleogeno e neogeno antes da transcontinentalização isso é o tema da tesis da Michel e também entender mais em detalhe a evolução crétastica dessas bacias amazonicas intracontinental e da margem equatorial isso é o tema da tesis de mariana agora estou acabando eu queria agradecer todos mais uma vez um trabalho coletivo como os colegas aqui da unbe o roberto o elton a luciete a adriana os colegas perontólogos da francesa do brasil obrigado merci a todos muito obrigado eu vou abrir para perguntas o Valmir já pediu para fazer uma pergunta então vou deixar o professor Valmir olá Martão eu vou me mostrar aqui um pouquinho ninguém quer ver não então parabéns pela sua apresentação pela quantidade de dados que vocês levantaram você e sua equipe muito legal muito interessante eu tenho uma pergunta no início da sua apresentação onde você falou que a principal contribuição com base em proveniência seria dos Andes mais centrais e não dos Andes mais do extremo norte ali pegando a Colômbia e tudo mais e você admitiu que talvez fosse influência de clima correto? a minha pergunta é paralelo ao clima a região norte lá dos Andes ela tem uma evolução mais vamos dizer mais antiga do que os Andes centrais a minha pergunta é seria a taxa de evolução daquela porção dos Andes em relação com a taxa de erosão e entre aquela porção ali do norte dos Andes existem pequenos altos estruturais que separam bacias cuja dinâmica é totalmente diferente da que vem para o lado da bacia amazônica então além do clima eu acho que um forte controle estrutural poderia ser o responsável por essa contribuição ou seja a contribuição da parte dos Andes norte seria menor em função não só do clima mas também desses controles estruturais e da taxa de edificação dos Andes lá do regimento do que a porção mais dos Andes centrais onde a taxa de seu regimento e elevação é bem maior do que a parte mais do norte você concorda com essa ideia? Sim, sim, concordo totalmente nessa ideia é um grande debate é isso você sabe Valmir sobre qual é a influência do clima da tectônica sobre aérosão e você sabe bem que os Andes tem um exemplo típico de como como pode interagir o clima aérosão e tectônica é sempre um um debate forte eu concordo com você sobre essas escalas geológicas é verdade que a parte sur dos Andes a parte da Bolívia a parte sur do Peru na verdade não foi comprovado que tem umidade mais mais veio do que a parte nós mesmo quase todos os geólogos sandinos acham que é isso que na verdade tem a parte sur dos Andes da Bacia Amazôica são talvez se formam antes da parte norte também tem um papel que é realmente importante na erença estrutural você tem razão sobre isso que a parte sur dos Andes tem um papel de tectônica não sei como se diz em português de Finskin como se diz tectônica de pele você diz eu vejo falar em inglês mesmo Finskin então aqui na parte sur você pode ver ou não você não está compartilhando então vou compartil desculpe não aqui então nessa parte lá vai controlar toda acumulação sedimentar aqui nessa parte lá vai controlar toda acumulação sedimentar e a erença paleoseica que nós temos nessa parte lá nessa parte tem uma erença mais forte do rifting triásico jurásico e então lá você vai ter uma diferença tectônica porque lá você vai ter mais Finskin tectonics e aqui mais Finskin tectonics e com Finskin tectonics você pode fazer como se chama duplex como se chama duplex em português não sei bom se tem algum tectônico que pode imaginar então aqui você pode fazer empilamento de empurrão e com empilamento de empurrão você vai gerar mais relieve do que aqui então tem esse papel da erença é bem discutida mas que eu acho que lá falamos de fluxo sedimentar actual e na verdade a altura não tem muita diferença de altura de elevação altura entre os dois ok não tem muita diferença de elevação de altura e o único e o único fator que eu acho que pode calcular fluxo actual é bem ver de entender bem que o papel da tectônica vai actuar no mais longo tempo do que do papel do fluxo actual do que o fluxo actual ok não é a mesma frequência e a frequência que vai influençar o mais o fluxo de erosión actual e o pente deep o abusamento pendiente o slope como se diz slope e o clima inclinação inclinação e o clima e tem um paper de alto en 2006 que mostra que tem a mesma inclinação e o que vai variar é o clima tem mais variação climática aqui e então eu coloquei essa para os fluxos actual que eu acho que o papel do clima é realmente importante mas que não sei se pode encontrar esse papel do clima na verdade não registrou sedimentar porque lá vai ter outra interação como o papel da herança o papel tectônica um debate sem fim não sei se consegui bem responder a sua pergunta não muito obrigado martin um grande abraço agora o professor martino queria fazer uma pergunta sim obrigado roberto estão me ouvindo sim então eu também quero parabenizar o martin por essa apresentação gostei muito na verdade aprendi muitas coisas porque eu conheço realmente muito pouco dessas áreas da amazônia dos andes na verdade gostaria de fazer uma pergunta mais geral então você mostrou no início também na coisa que discutiu agora o controle do clima sobre a evolução das amazonas entretanto então quando eu penso em mudanças climáticas nessas mudanças climáticas de longo prazo principalmente tem muitos estudos que ligam essas mudanças não aquela da perspectiva não a curva anterior aquela talvez essa essa aqui sim que você mostrou as variações climáticas ao longo de milhões de anos de anos muitas dessas variações climáticas na verdade são ligadas a eventos tectônicos geodinâmicos principalmente no hemisfero norte na verdade tem muitos estudos ligando ao surgimento do Himalaya e do platô tibetano com o esfriamento que começa no Euceno com a atividade vulcânica do Deca na Índia por exemplo várias províncias magmáticas eu talvez não estou muito atualizado mas que eu saiba tem muito poucos estudos tentando de entender qual é o papel da América do Sul e do surgimento dos Andes e da Amazônia também nessas mudanças climáticas globais principalmente como você mostrou inicialmente eu concordo totalmente a Amazônia tem uma área muito grande e tem um papel no ciclo hidrológico e nos mecanismos climáticos pelo menos na escala regional então gostaria de perguntar você sabe se tem alguns estudos que consideraram o papel da Amazônia dos Andes nessas mudanças climáticas nesse cenário de mudanças climáticas globais ou talvez seja uma coisa que nesses estudos você poderia até considerar então não só como a Amazônia e os Andes respondem às mudanças climáticas mas também qual é o efeito de força nas mudanças climáticas muito obrigado está me ouvindo? sim muito obrigado pela pergunta muito boa pergunta na verdade não existe estudos então por que não existe por que por que não se sabe bem o timing do surgimento dos Andes bom agora agora sabemos mais ou menos o timing do surgimento você pode ver essa essa mapa sim então aqui se sabe bem o surgimento dessa zona o timing da zona subandina mas que não se sabe quando o timing do surgimento da cordeira oriental que é a parte mais alta dos Andes também tem tem problema no timing do surgimento do altiplano não sei se sabe se tem um surgimento que vai acontecer durante todo o cenosoico ou se vai ter uma aumentação do surgimento nos últimos 10 milhões tem debate então o que está acontecendo para o papel dos Andes sobre as mudanças climáticas e sobre para saber se os Andes tem o mesmo papel no hemisfério sur do que o Himalaya tem no hemisfério norte o que se acha que o surgimento do plateau do Tibete vai gerar mais erosão e alteração e erosão e silicate railring e isso vai isso vai contribuir ao restringimento global do clima global dentro do cenosoico mas que na verdade na parte dos Andes não se sabe quase se sabe se sabe por pouca coisa e só para mostrar que que não se sabe tem lá um especialista que vai sair não tem uma chamada para contribuir no especialista sobre o surgimento do Sandes as mudanças climáticas e a biodiversidade que é uma chamada aberta liderada por Karina Horn que é um especialista que deve sair em 2021 a global and planetary change então é um tema aberto e na verdade é um tema de pesquisa totalmente aberto tudo certo Martino quer falar mais alguma coisa só agradecendo falei obrigado obrigado o Roberto também quer fazer uma pergunta eu desliguei seu microfone Roberto tudo bem foi bem legal a palestra gostei bastante e assim na verdade é mais um comentário que eu queria que você fizesse porque assim tudo que você mostrou corresponde desde o cretáceo até o presente e quer dizer que a Amazônia não entendi Amazônia Amazônia ok o sistema antes o sistema antes Amazônia imagem equatorial esse sistema passou por mudanças muito digamos radicais muito grandes nos últimos 70 80 milhões de anos e assim não eu queria um comentário seu não do ponto de vista paleoclimático mas do ponto de vista paleoambiental da Amazônia um pouco nessa linha que você colocou dessa chamada da Karina Orne assim como que essas mudanças tectônicas e geológicas dentro desse período afetaram digamos assim as condições paleoambientais na Amazônia uma pergunta aberta Roberto você sabe isso na verdade o que falta na base Amazônica é primeiro determinar os paleoambientes sobre toda a parte senozoica mais que todo entre antes da transcontinentalização se sabe pouco na verdade o que falta também é todo a partir do Cretaceo porque conseguimos haver algumas mudanças no Cretaceo mas que temos poucos dados na verdade e acredito que entre a parte do rift que está aqui o rift que está aqui e nessa parte central deve acontecer algo de um ponto de vista do paleoambientais e das mudanças da rede de drenagem e depois temos outro ponto outro tema aberto é que durante o senozoico tinha muito ingressão transgressão marinha dentro da Amazônia e bom temos o trabalho de André do foguinho que mostrou que talvez essas incursões não tem a extensão ou as unidades que esperávamos mas que é também um tema que se deve pesquisar um pouquinho mais é tudo o que é a transição entre essas incursões marinhas e a parte mais continental por exemplo se falamos em previsão se gostamos de fazer a previsão como eu posso mostrar se esse cenário é a verdade você vai ter uma aumentação do nível do mar então significa que você vai ter muita zona da Amazônia que vai ter inondação e como vai reagir a vegetação como vai reagir a vegetação na floresta como essa inondação para para ter uma resposta sobre isso se pode ver um pouquinho na configuração pliocena porque no plioceno tinha um nível do mar mais alto e lá tem que ver como vai reagir os paléombianços para augmentation do nível do mar então tem muita coisa que está aberta que dá para trabalhar para alguns anos se conseguimos sair de novo no campo vai depender do coronavírus ok Martão obrigado Martão posso fazer uma pergunta Martão sim pode Martão parabéns mais uma vez eu fiquei curioso sobre esse trabalho que você está fazendo nas guianas lá porque você está botando o palio protelozóico de todo o embasamento dele mas se você olhar um pouquinho para Roraima lá a gente tem o Tepequen e o Monte Roraima que só ergueu também deve ter sido erguido e deve ter servido como fonte e eu fiquei curioso porque aqui também o Caribe a placa Caribe estava uns 300 500 quilômetros ela também não serve como fonte tanto o Caribe como o Roraima podem ser possíveis fontes para essas coisas ou não sim pode ser Elton o Caribe eu acho que na verdade nessa época tem a clipe a caribe large igneous province a contribuição a contribuição do Caribe vai ser mais pode ser por exemplo aqui você conseguiu ver esse gráfico então talvez que o Caribe aqui pode contribuir para essas valores menos negativas aqui pode ser na verdade não estou seguro depois para o Monte Roraima começar os dados é difícil de saber exatamente a fonte o que seria muito bom seria de analisar os zircões mas que são um poço são um poço industrial e na verdade eu acho que eles não não vão querer dar essas mostras para analisar porque custa muito dinheiro de fazer de fazer cor lá então mas que eu acho que para saber se eu montei o Roraima eu acho que seria muito bom fazer os zircões mas que na verdade não temos essas mostras para fazer tá bom obrigado Martão parabéns mais uma vez eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta eu tenho sim aqui quem fala é Silane da UFMT muito boa a palestra Martão agradeço queria te fazer um question na verdade dois questionamentos um sobre a influência do desse evento do Fritz Carralde em relação ao seu erguimento da Serra do Divisor e consequentemente é o aparecimento dessas falhas de Batã que a gente encontra no Acre a relação com as falhas é Batã Batã onde fica fica no Acre logo você tem então a Serra do Divisor ou Moa e logo ao lado você tem reativação você tem umas falhas que é bem conhecida regionalmente eu posso te falar sobre a reativação da Moa do Divisor e eu sei que são dados que não foram publicados que não vão estar publicados porque são dados de Petroleros então eles fizeram um poço lá na parte do Pérou e conseguiram a terra idade de termocrinologia de Uranium Thorium Melium e lá tem idade de 1 milhão de anos 1 milhão 1 milhão então na verdade você pode ver o que se vê também tem um artigo que saiu em 2018 você pode ver que na verdade o frente de um porão do Sandes agora está se levantando aqui lá na base do Maranhão e então a equipe do Babi está achando que lá até a moeda de divisor talvez seja o novo frente de um porão e então para responder que não tem relação com o surgimento eu acho que não tem relação com o surgimento do arco de fiscal e outra coisa ok então para mim é mais e para os geólogos estruturales é mais o frente de um porão que vai ir que vai ir em direção do cratão e isso vai gerar a reativação do moa divisor e é bem novo a literatura da Petrobras também isso é publicado em relatório interno traz como mioceno superior por isso que eu achei que houvesse relação entre uma coisa e outra sim mas o que eu sei eu vi os relatórios lá no Peru Petro e na verdade temos uma idade mais nova ok então perfeito é Martã o segundo questionamento é sobre esses dados que você traz do Acre também que daí você coloca como 5 milhões de anos idade mínima 5, 6 milhões de anos para por e juro não na verdade essa floramentola você consegue ver é 61 61 conseguimos adaptar essa essa coluna e lá tem idade a 5, 6 milhões de anos então isso só significa que tem uma conexão com o Sandes ok tá porque eu ia falar dos macrofósseis que encontram principalmente nessa região né que é joaipurus que eles todos são datados como quaternário então realmente comparando os rios dessa região com os rios que estão abaixo no Acre essa região mostraria coisas mais recentes depositadas é? hum ok mas que aqui é uma coluna que ficará na 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 verdade, temos que fazer mais projeções, porque na verdade, isso fica um pouquinho, de um ponto de vista estratigráfico, embaixo do que o quaternário. Não tem o quaternário nessa parte da BR. Ah, então é afloramento de BR, não é de Rio? É do BR. Ah, ok. Tá. Ok. Obrigada, Marta, mais uma vez. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, então, se ninguém tem mais pergunta, queria mais uma vez agradecer ao Martan por ter aceitado o nosso convite, agradecer a presença de todos, e na próxima sexta-feira a gente tem mais uma palestra, dessa vez vai ser com o Wendel, que é nosso doutorando, orientado pela professora Maria Emília, e ele vai falar a visão dele sobre internacionalização de trabalho em geossciências. E ele acabou de voltar também, voltou alguns meses do doutorado de sanduíche na Alemanha e vai falar um pouco dessa experiência dele também, e além de falar do trabalho dele. Então, muito obrigada a todos e obrigada a Martan, eu vou primeiro encerrar a gravação, eu estava gravando.